Plantão de polícia em São Mateus. A polícia militar da cidade conduziu para a delegacia uma mulher. Segundo a informação, ela estaria com uma motocicleta pilotando pela cidade com uma restrição. Seria exatamente a numeração de chassi de uma motocicleta modelo pop de cor preta com a placa de codor. Olha só a imagem. A apresentação da motocicleta e desta moça foi agora há pouco aqui na DP local. A polícia civil da cidade já recebeu a ocorrência, o delegado já está tomando ciência sobre o fato e os policiais agora estão numa pesquisa mais aprofundada a respeito da procedência desta motocicleta. Há algumas suspeitas que estão sendo verificadas por parte da polícia. Ela já foi apresentada, vai ser ouvida pela autoridade policial e é onde permanece a disposição da justiça. Nós vamos tentar obter mais informações a respeito também desta ocorrência aqui direto da DP local. A gente vem fazendo várias rondas de rotina aí por determinação do Major Hamilton para identificar as abordagens nesses bairros que vem acontecendo muita criminalidade. E hoje em uma dessas rondas a gente se deparou com essa moça em atitude suspeita e ao ela ser abordada foi identificada que se trata de uma mulher, de um rapaz que já é conhecido da polícia e que vem fazendo entregas de entorpecente. A gente não pegou ela com nenhum entorpecente, trouxemos para a delegacia, mas ao ser consultada a moto foi constatado que ela estava com o chassi adulterado. Foi pedido o apoio da guarda, a guarda veio, fez a revista, mas não foi nada encontrado com ela. E aí a gente vem intensificando as abordagens e rondas nesses lugares de alto índice de criminalidade. Sobre a procedência da moto, ela falou alguma coisa? Ela disse que a moto foi de uma amiga de Alta Alegre, se enrolou todinha lá na hora de falar de onde era a moto. Há uma investigação agora para saber realmente se a moto pode ser clonada, há uma suspeita também? Sim, sim, lá a numeração do motor está uma, a placa é outra e o chassi não tem. Então provavelmente é uma motocicleta clonada.